É a primeira vez que neve no Brasil, eu estou acompanhando isso. Aí eu vendo jogo, quando eu abri a porta, bem, eu só vi dali assim, que vinha um dilúvio. Teve uma mudança de tempo muito brusca, né? E de repente, assim, não teve chuva, foi mais granizo, né? Ficou mais ou menos uns 20 minutos caindo só granizo, granizo. Há muitos anos nós tivemos uma chuva de granizo, mas não como essa. O jardim do meu prédio ficou bem branco assim, cobriu tudo, mas não com esse volume todo que a gente está vendo agora. Aqui no bairro, na Aclimação, na Muniz, agora aqui tem tudo 45 anos e eu nunca vi isso. E acabou que fez todo esse estrago por aqui, interditou ruas e o nosso prédio ficou à quadra toda cheia de gelo. Primeira vez que eu vejo assim, tudo branquinho assim. Vou falar pra todo mundo que eu estou na Europa. Fabulamos a aula pra isso. Aplausos 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 Tchau, tchau.